E aí pessoal, aqui quem fala é o Romney e voltamos aqui com Cities Skylines No episódio anterior a gente deu início a nossa cidade aqui, construímos essa praça aqui com igreja matriz muito foda E hoje vamos dar continuidade aí a nossa construção da nossa cidade Vamos construir alguns bairros residenciais e cuidar de algumas necessidades da nossa cidade Então bora lá! E aí E terminamos aí nossos bairros residenciais Mas surgiu um probleminha aqui, a gente tá consumindo mais energia do que produzindo A gente tá consumindo 11 e produzindo 10 Então a gente vai ter que construir aqui mais duas turbinas eólicas Pra ver se a gente consegue solucionar esse problema aí, porque a galera não pode ficar sem energia, né? Pronto! Agora estamos consumindo 11 megawatts e produzindo 13 megawatts Vamos dar uma olhada aqui na nossa estação aqui A gente tem um centro, central de energia, central de água e esgoto, mano Isso aqui já veio com o mapa na Rita Pass, que inclusive o link está na descrição aí se você quiser baixar o mapa E é muito legal o que o cara fez aqui, já deixou tudo prontinho aqui O esgoto pra você não ter o trabalho de fazer aí Deixou aqui bonitinho Bombeamento de água também e energia eólica, né? Energia limpa, cara, pra proteger aí o meio ambiente Falar nisso vai sair uma nova DLC de Cities Skylines Que é justamente relacionada a isso, é o meio ambiente O nome da DLC é Cities Skylines Green Cities Cidades Verdes Você vai poder aí construir cidades autossustentáveis aí que não agridem o meio ambiente Vai ficar bem mais legal Mas agora a gente vai poluir um pouquinho aqui porque a cidade tá com demanda industrial E a gente precisa construir aqui alguns armazéns pra suprir essa demanda Bora lá! Aproveitei aqui também pra construir mais uma zona comercial aqui Que a gente com certeza vai precisar futuramente E agora tá faltando espaço pra construir A gente vai ter que construir aqui nas bordas do mapa aqui Nas praias Pra gente aumentar a nossa população que a gente tá precisando Então vamos construir aqui o nosso bairro na praia Bora lá! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse mod que tem pra caminhar na cidade é muito da hora, você poder ver como um habitante da cidade, ver as casas tudo direitinho, é muito legal. Deixa eu olhar aqui atrás pra ver como é que tá aqui, se não tá muito perto da água. Não, tá bom, tá bom. Depois eu quero colocar umas coisas aqui na praia, colocar um campo de vôlei de praia pra galera se entreter, colocar um cais aqui também. Fica bem legal nessa praia aqui porque ela é muito bonita, cara. Mas isso fica pra depois, a gente agora precisa encontrar mais um lugar aí pra gente poder expandir a cidade porque a gente tá precisando, cara. A gente precisa crescer a nossa população. Acabei de encontrar um lugar aqui perto da BR, então vamos lá construir mais um bairrozinho residencial. Bora lá. E aí E é isso aí, terminamos aqui a expansão deste episódio. A gente continua no próximo episódio. Se vocês puderem deixar um like, eu agradeço, pois isso ajuda muito o canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E não se esqueçam de deixar o seu feedback aí nos comentários, que é muito importante pra mim saber aí o que eu posso estar melhorando nos vídeos e no canal em geral, beleza? Então até o próximo episódio e... Falou! E aí E aí E aí Obrigado.